é boa noite galera bom hoje eu trago para o canal dois aplicativos que serve para rastreio de códigos código de encomenda por exemplo se você comprar alguma coisa algum site né eles enviam o código da encomenda do produto com paná banggood é na aliexpress qualquer site né vou mandar o outro vou mostrar dois aplicativos que eu uso é muito bom para rastrear o produto mas está aqui arrastei o correios marcar ele aqui é muito bom esses dois tem na loja da loja tem na lojinha da playstore vou deixar ele o link dele no na descrição do vídeo eu achei o correios e mostrar muito bom os esses dois tem as opções aqui ó a configurações adquirir pro não tem coisa aqui aqui foi os produtos que eu comprei ficou aqui né entregues para clicar em cima para ver aqui a coisa né é que eu recebi com 52 dias e aqui mostra toda a rota né do produto né ele singapura esse produto que eu comprei né o relógio sair aqui é aqui o cara quando o cara fala o seguinte o cara quando o cara vem aqui é para botar o código do do produto cara comprou o cara fala assim vai aqui na xzinha aqui aqui ó aperta aqui aí descrição lá e comenda pode colocar o nome aqui sapato sapato aí embaixo aqui código de rastreio né embaixo quando você coloca o código né seja lá qual for aí aperta aqui no nome salvar aí já fica aqui ó tá ficando espera né para rastrear né no caso né esse aplicativo é bom bom mas o outro acho melhor do que esse que o outro manda notificações no e-mail no gmail da pessoa e manda notificações nele isso aqui ele demora para mandar notificações no aplicativo da movimentação do produto né e o outro é esse daqui ó o muambeito não dele e tem lá para o estado também do melhor de graça ele o muambeito e aqui o mesmo produto que tinha lá no outro tem aqui também né que eu botei o código aqui né clicar aqui ó aqui rastreio em tempo real mostra até um mapa aqui onde tá e tal mostra a rota todinha aqui ó e aqui em cima e aqui em cima ficou o código né e do produto né é muito bom esse aplicativo tem a opção aqui de você colocar e-mail né e se coloca aqui meio adicional eu coloquei o meu você coloca aqui aqui e o gmail ele manda a movimentação do produto no seu gmail e no aplicativo né se você quiser colocar o gmail é muito bom arquivada e tributados né e aí você para botar o código você vem aqui ó o gmail e no xizinho aqui verna é parecido com outro e aperta aqui aqui você coloca o código né do produto e o código nome né a categoria eletrônico ferramenta cosméticos tem as categorias aqui para você escolher e aí coloca aqui embaixo tag né e o código em cima aí aperta nesse tracinho lá em cima para confirmar para ficar salvo o produto lá tracinho lá direito lá em cima e aí se você não quiser baixar o aplicativo você vem aqui ó e rasteia pelo milão beito um ambiente no navegador né aqui aí coloca aqui é o ambiente aqui aqui já apareceu lá vai direto para o site mandei vai lá você e coloca o código né que o site aqui ó é fácil também se não quiser baixar o aplicativo você vem aqui ó e aqui você digita o código 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 do produto né e aperta em pesquisar é muito bom site dá para rastrear se não quiser usar o aplicativo né se cadastrar porque não lembro nenhum código meu aqui deixa eu ver aqui ó e aí e é não tá só aqui não e aí e pois é a hora aplicativo é isso não é melhor do que o outro ainda rastreio carrego rastreio com esse rastreio correios né esse muambete ainda é melhor do que ele se você quiser baixar baixa e comenta aí ela é se gostar ou não para quem gosta de comprar compra internacional né qualquer lugar que recebe o o código de rastreio né pois é nóis é compartilha o vídeo dá um like se inscreve no canal valeu